O câncer é a principal causa de morte em seis das 21 cidades aqui do Coréia de produção. A gente está falando então de Passo Fundo, Maral, Siríaco, Davi Canabarro, Ernestina e Gentil. Em Passo Fundo foram registradas 315 mortes por câncer em 2015, o que representa 23% dos óbitos totais. Bom, esses dados, eles constam na pesquisa feita pelo Observatório de Oncologia em parceria com o Conselho Federal de Medicina e também esse relatório divulgado no começo dessa semana. Para analisar essas informações, nós convidamos o médico oncologista Álvaro Machado. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Já era esperado esse resultado? Infelizmente sim, não é? Nós temos um aumento crescente de mortes por câncer. Uma perspectiva de que em poucos anos o câncer tem a ser a principal causa de morte na população brasileira como um todo. Já é a principal em vários municípios, não é? E a tendência que nós vemos não é um quadro muito animador. Nós temos um aumento da incidência do câncer, um aumento da mortalidade maior do que o aumento da incidência. E múltiplos fatores estão envolvidos nesse processo. Desde os hábitos da população, que é uma coisa muito importante, não é? Sedentarismo, obesidade, uma alimentação não saudável. O cigarro, no Rio Grande do Sul em especial, um dos estados que mais fuma no país, não é? Álcool. Sabemos hoje que o álcool é outro fator muito importante, causador de câncer. Nós temos uma população clara, não é? Com muita exposição solar. A nossa incidência de câncer de pele é duas a três vezes acima da média nacional. E também nós temos alguns fatores hereditários da nossa população que são predisponentes ao câncer, que têm uma presença na nossa população bem acima da média nacional. Isso, então, justifica o fato de o Rio Grande do Sul ser o estado brasileiro com o maior número de cidades, isso em comparado a todos os outros estados? Sim. É uma do... São alguns dos processos, não é? Um dos fatores. Uma coisa que nos chama a atenção é o fato de que a maior parte dos municípios onde existe uma mortalidade por câncer muito elevada são municípios pequenos, não são municípios industrializados, mas são municípios basicamente agrícolas. Então, isso nos leva a pensar numa forte associação entre o manuseio e o uso dos defensivos agrícolas com essa taxa de câncer e de mortalidade pelo câncer. Bom, doutor, os dados que a gente trouxe aqui no início da entrevista, eles são de 2015. Se nós fizermos um exercício para 2018, a gente está falando de números possivelmente ainda maiores? Sim. Se nós pegarmos as curvas de aumento dos percentuais de mortalidade por câncer, não é? E de incidência do câncer, nós vamos ter um quadro atual certamente mais desfavorável do que esses dados de 2015. Eu penso que muitas ações são necessárias para que a gente consiga interromper esse tipo de realidade. Entre elas, é a educação da população com relação à alimentação, com relação ao tabaco, com relação ao álcool, políticas de restrição à propaganda e venda de bebidas alcoólicas é fundamental, não é? Atividades físicas devem ser estimuladas do ponto de vista da população, os alimentos não saudáveis devem ter sua restrição, impostos e políticas educacionais por parte do governo. Afora isso, nós precisamos melhorar e muito ainda o acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento do câncer, porque a gente tenha diagnósticos precoces, principalmente nos cânceres mais incidentes na nossa população, como o câncer de mama, o câncer do intestino grosso, câncer de próstata, câncer de pulmão, não é? E também acesso aos tratamentos eficazes. Ou seja, é preciso uma mudança por parte do comportamento da população, mas os governos precisam estar atentos também a esses números e pensar em ações de resultado rápido. É todos juntos contra o câncer. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada e um bom trabalho. Obrigado. Obrigado.